Uma casa que não levantaria qualquer suspeita, numa rua tranquila, no residencial Laranjeiras, em Senador Canedo. Cercada de outros imóveis com moradores, mas lá dentro, um perigo enorme. A casa era usada como depósito de combustíveis furtados. Era nessa casa que a gasolina e o óleo diesel ficavam guardados. Quando a polícia chegou aqui, encontrou os galões esparramados em todos os cômodos, na sala, na cozinha, nos dois quartos. O cheiro de combustível aqui é muito forte. Em um dos quartos, a polícia também encontrou essas mangueiras, que segundo as investigações, eram usadas pelo suspeito para encher e esvaziar os galões. Dentro de uma residência, aqui na cidade de Senador Canedo, todos os galões estão cheios. Olha só 10 combustíveis. A polícia prendeu 2 mil litros de combustíveis. A gasolina e o óleo diesel estavam dentro desses galões e barris. Depois de uma denúncia anônima, a polícia prendeu um homem de 26 anos. Ele trabalha como assessor de um vereador em Senador Canedo e, nas horas vagas, revendia combustível furtado. Ele ia até o centro de distribuição, local onde os caminhoneiros partiam com os combustíveis para diversas cidades. Negociava com esses caminhoneiros. De acordo com o autuado, ele comprava a gasolina por 4...